Olá minha turma, não vou ficar de tititi não, hoje eu vou logo direto no assunto, tá bom? Esse aqui é um tutorial rapidinho pra vocês verem eu colocar preço no meu último produto, isso aí! Vocês estão se perguntando quanto é que eu vou cobrar nisso, não é? Então, primeiro, antes de mais nada, pra você usar a minha calculadora, a calculadora fácil de artesanato, você vai ter que fazer o seguinte, depois do produto pronto, você vai vir e medir o tecido que você usou. Aqui, pros dois cachorrinhos, tá? Eu já medi, ele tem, ó, já anotei aqui no papelzinho, na minha cola, ó, ele tem 30 de altura por 23 de comprimento. Gente, todo desenho, ele sai de um quadrado ou de um retângulo. Então, pra você saber quanto você gastou de tecido aqui, é só você medir a altura e a largura. No caso aqui, vezes dois, tá? Aí você vai ter quanto você gastou de tecido. Vai ter que medir a extensão dele, a largura, né, com a altura, que nesse caso aqui ele tem 55 por 43. Acabou! Não tem que medir mais nada. Com esses dados de largura, altura do cachorrinho e do fundo do cachorrinho, você já vai pra calculadora calcular o preço, ó, desse trabalho aqui. Então, vamos à calculadora pra vocês saberem por quanto eu vou vender esse tapete? Quer saber? Quer? Então, vem! Já fiz as contas, né, conforme eu mostrei pra vocês, já mostrei ali como é que se mede pra você colocar aqui na calculadora. Agora, vamos preencher. Essa parte aqui de cima, gente, eu já deixo pré-preenchida, tá? Se eu tiver que mudar alguma coisa, eu mudo. No meu caso aqui, não vou mudar nada, tá? Aqui, eu coloquei a margem de lucro de 100%. Eu vou tirar essa margem aqui, vou botar 50, tá? Pra vocês verem que aqui, ó, aqui, ó, no valor total aqui, ó, vai mudar, ó. Aqui, ó, vai mudar, ó. Quando eu clicar, ó, viu? Foi pra 25,66. Por quê? Porque eu diminuí a margem de lucro aqui. Então, só em preencher isso aqui, a nossa peça já tá custando 25,66. Tá bom? Então, vamos lá, vamos preencher aqui com esses dados que eu peguei. Preço do metro do tecido. Esse tecido do cachorrinho, ele custa 17,90 ao preço do metro, tá? O metro, ele vem com 1,50 de largura. Normalmente, eu calculo em cima de 1 metro, tá? Com 1,50 de largura. Quantos cachorrinhos eu fiz? Aqui, ó, quantas cortes eu vou precisar? Eu vou precisar de 2. Qual é o tamanho do cachorrinho? Ele tem 30 centímetros de comprimento, né? Por 23 centímetros de largura. Então, quando eu clicar aqui, ele já vai me dar o preço, ó. Os 2 cachorrinhos em cima desse tecido aqui, saiu a 1,65. Então, eu vou vir aqui, vou escrever cão. Ó, vou colocar aqui, ó, 1,65. Aqui na frente, gente, eu vou botar 1. Por quê? Porque as contas já foram feitas tudo lá no cálculo dos cortes, tá? Não tem que fazer cálculo nenhum aqui. Então, ó, 1,65, certo? O que mais que eu usei? Eu usei o jeans. Gente, essa calça jeans, ela me custou 10 reais, mas eu não usei ela toda. Eu usei uma perna dela só. Então, se eu usei uma perna juntando as duas cores, eu já vou colocar aqui, ó, jeans. Ó, jeans. Vou colocar aqui o preço de 5 reais, tá? Já tá tudo calculado. Então, aqui é 1, aqui é 1. E vai sair aqui 5 reais. É... O que mais que eu gastei? Gastei a manta. A manta aqui pra mim, gente, essa manta, sai a 14,90. Então, eu vou mudar aqui, ó. Cálculo do corte. 14,90. Ela tem 1,50 de largura, normalmente 1 metro, 1,50, só que é no mesmo difícil, tá? Quantas cortes eu vou usar? Apenas um. Qual é o tamanho? Que seria o tamanho do tapete. Então, o comprimento do tapete, ele tem 55 de largura, de comprimento, por 43 de largura. Então, 0,43. Aí, então, aqui vai me dar quanto vale a minha manta, ó. Manta vale 2,35, ó. Manta. 2,35, ó. 2,35. Já fiz os cálculos todos lá. Aqui não preciso fazer cálculo. Então, eu boto apenas o número 1, tá? Ó, saiu 2,35. O que mais que eu usei? Forro? Gente, esse forro, ele custa 13 reais, esse forro que eu coloquei, o metro, tá? Então, 1,50 que ele tem de largura. Quantos forros eu vou usar? Um apenas, né? Que é a parte de trás. A metragem é a mesma da manta, tá? Então, o valor ficou em 2,05 reais. Ó, então, aqui, forro, 2 reais. Vou botar aqui, ó, 2,05 reais. Como os cálculos estão todos lá, eu repito aqui o 1 de novo, tá? O que mais que eu coloquei? Ó, eu coloquei os lacinhos. Eu tenho que botar o preço dos laços aqui, ó. Então, os laços, eu compro um envelopezinho com 5 laços a 3,35. Quantos lacinhos eu usei? Usei 2. Não, a quantidade de lacinho que vem no pacotinho vem 5. Quantos lacinhos eu usei? Usei 2. Então, os 2 lacinhos me saiu a 1,34. Botei mais o quê? Ah, botei aqueles raminhos ali, né? No chão. Então, eu vou colocar aqui. O ramo, ele é um pacotinho que custou 5 reais. Ele vem com 5 raminhos. E eu usei 3 raminhos. Tá vendo como é que isso encarece o produto, gente? Ó, só em raminhos foi mais caro que o tecido. Tá vendo? Ó, 3 reais de tecido, de raminho. O que mais que eu coloquei? Coloquei o viés. Como é que eu calculo esse viés? Gente, se a largura tem 55, se o comprimento tem 55, você dobra isso. Ou se não, você vai lá e mede tudo em volta. Então, 55 mais 55, 1,10 mais 43. Vamos botar aí 1 metro. Vou botar 2 metros para arredondar. Tá? Então, aqui ó, viés. Tá? Esse viés, ele vem com 20 metros. Não, ele custou 3,50. Ele vem com 20 metros. E eu gastei 2 metros. Então, eu gastei de viés 35 centavos. Tá vendo? Então, gente, aqui do lado, ó, automaticamente já deu valor. Porque o total de compras foi 15,72 que eu tive de gastos. Tá? Então, já está aqui tudo, ó. 15,74 aqui, ó. De custo de material, custo da hora, os fixos, tudo. Então, esse meu tapete com lucro de 50%, ele vai a 49,27. Se eu quiser aumentar aqui, ó, a porcentagem de lucro, vamos botar aqui que eu quero os 70%. Eu mudo lá. Vai mudar aqui, ó. No preço final, ó. 55,83. Tá vendo? Com um preço de 70%. Tá? É isso aí, gente. A minha calculadora. Não tem bicho de sete cabeças. Se fosse uma almofada, a gente usaria a parte de baixo aqui pra calcular o plumante. Mas não é uma almofada, é um tapete. Então, tudo que tem metragem, você pode medir aqui pelo corte. Tá? Você comprou a calculadora. É... Aqui embaixo, ó, tem os tutoriais pra você aprender como manusear a calculadora. Tá? E tem também o tutorial que leva pra minha outra calculadora. É a calculadora que você vai ver quanto de tecido você tem que comprar pra fazer a peça. Mas isso aí já é outra história. Tá bom? É isso aí, turma. Vocês já viram agora o quanto é que eu vou colocar. Apareceram dois preços, não foi? Será que eu vou colocar o menor ou o maior? Tá na dúvida? Quer saber? Vem cá. Dá um pulinho aqui no meu ateliê. Isso mesmo. Centro de Niterói. Rua São João, 177, casa 2. Fui! Mais bola!